Não é legal? Quem tiver que cor de vida e se tem que simbolizar a vitória que é vilar, nossa glória de nós, e a guia do meu museu, a alvação do meu morral, a água do meu cantinho, a massa do meu museu, a alvação do meu museu, a alvação do meu museu, a sombra do meu museu. Que meraville. Tá gostando, filho? Filho, ó. Olha pra cá. Tá gostando? Hã? Por quê?